No encerramento do curto-circuito desse ano, essa bela homenagem aos Três Irmãos de Sangue. O filme Três Irmãos de Sangue conta a história de Três Irmãos de Sangue. Chico Mário, meu pai, pai da Karina, Enfio, cartunista, tio da Regina, meu e da Karina, e Betinho, tio da Regina, meu e da Karina. Três irmãos que mudaram a história do Brasil. Cada um na sua área levantou questões, não só sociais, culturais, políticas, e tiveram uma importância tamanha no Brasil de hoje. O filme Três Irmãos de Sangue vai ser exibido em Araçuaí, Guaxupé, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia e aqui em Belo Horizonte. E a gente está juntando os Sousas, cada um com a sua arte, cada um com a herança artística que recebeu nessa família. E aí no dia 12 a gente vai passar o filme aqui em Belo Horizonte, nesse cinema aqui. E no dia 13 a gente vai fazer um grande show, grande mesmo, que é grande palco, grande teatro. Grande público. Grande público no Palácio das Artes. A gente vai estar tocando e cantando as músicas do Chico Mário, improvisando, dança e teatro com o Chico Mário. Eu vou estar tocando músicas do Chico Mário. E a gente vai estar lembrando um pouco dessa história da nossa família. E com a participação do Vander Lee. Muito bem. Dez anos do Curta Circuito, vamos fazer uma festa da família Sousa no Palácio das Artes. Além da campanha Doe Brinquedos, da campanha da fome. Bem lembrado. Uma parceria bacana que está sendo feita do Curta Circuito com a Ação da Cidadania. E fazer um Natal sem fome, com cultura, com educação, com música, com dança, com teatro, com literatura, com arte.